Seguinte galera, eu fiz um vídeo, como vocês viram, a respeito do eleitor do Bolsonaro e o que aconteceu? Um monte de gente branca veio defender o Bolsonaro. Sei lá, eu acho bizarro, eu faço um vídeo falando que o eleitor do Bolsonaro é na sua grande maioria homem branco e aparece um monte de homem branco para defender. Beleza, esse não é o intuito do vídeo aqui, como vocês leram no título. Apareceram alguns homens negros e mulheres e me questionaram por que seria incoerente esse voto. E aí eu vou falar o porquê que eu acho que quando eu vejo uma pessoa negra e mulher votando no Bolsonaro, eu penso nisso aqui, beleza? Vou te mostrar. Então vamos lá. Primeiro, o negro. Vamos pegar o negro primeiro. Não vou nem entrar no mérito dele ser racista. Não vou entrar nesse mérito. Eu vou ser objetivo. O Bolsonaro é um cara que quer ampliar o excludente de licitude da polícia. Por que eu falo ampliar? Ele fala, ah, não, eu vou dar. Porque já tem, tá? A polícia já tem excludente de licitude. Que é o agir no estrito senso do dever. Beleza? Depois eu coloco o artigo aqui que é dos excludentes de licitude. Porém, ele quer ampliar. Porque o artigo diz, estrito senso do dever. Quer dizer que ele tem que agir corretamente naquele dever certinho no que ele pode fazer. Tá? Ele quer ampliar. Ele quer tirar esse senso do dever. Ele quer falar assim, ó, o policial pode fazer o que ele quiser. Pode fazer a merda que ele quiser. Que ele não vai ser punido. O problema é o seguinte. As merdas que a polícia faz, em grande maioria, são com a população negra. E aí não é minha opinião, tá? Você vai achar diversos artigos, diversas reportagens falando da violência da polícia contra a população negra. É muito maior, cara. No Rio de Janeiro, chega a ser, de a cada 10 pessoas que sofrem violência policial, 9 são negras. Então, entendeu? Tipo, 10% é branca. Então, você que tá aí, você que tá no Rio de Janeiro, e você que é preto, e você defende o Bolsonaro, você indiretamente tá defendendo que a polícia desça o porrete em você. Tá? E aí, vem, nota também uma coisa que eu vi. Eu fui dar uma olhada nos perfis dessa galera negra que tava defendendo o Bolsonaro. Primeiro, tinha muitos fakes, tá? Que era perfil criado, sei lá, há dois anos. E aí você olhava, não tinha nada. Pode ser que o cara tenha bloqueado as fotos? Pode ser. Pode ser que o cara tenha bloqueado o perfil? Pode ser. Porém, é muito estranho o cara só ter foto de capa e foto de perfil, e não ter postagem. As únicas postagens que ele tem é falando do Bolsonaro. Eu acho meio estranho. Então, tinha muito fake. Nas mulheres também tinha muito fake, desse mesmo jeito, tá? Foto de capa, foto de perfil, e só postagem do Bolsonaro. É meio bizarro, tá? Mas tinha. Tinha pessoas, realmente. E essas pessoas, homens, que defendiam o Bolsonaro, não vou falar que todos, tá? Mas uma grande maioria era policial, PM, ou agente penitenciário. Era a maioria. Eu vou fazer um vídeo só falando a respeito do PM, tá? O porquê que o PM também é incoerente a voto do PM, porém, nesse vídeo, eu quero fazer só a respeito da mulher e do negro. Então, isso já é um caráter objetivo. Você está defendendo uma pessoa que quer ampliar o poder de uma polícia que está matando os seus iguais. Tá? A pessoa da sua classe. Eu sei que... Ah, eu nunca sofri violência policial. Tá, eu já sofri. Ontem mesmo, eu fui entrar numa loja, tinha um policial na frente dessa loja. A hora que eu estava chegando perto da... E eu estava uniformizado, tá? Uniforme da loja. Eu estava entrando na loja e o cara pôs a mão na arma. Olha que surreal, cara. Tá ligado? Tipo, o cara achou o quê? Porque... Sei lá, mano. Eu não entendo isso, cara. Eu não entendo. E os caras querem dar mais poder pra polícia. A polícia que mais mata no mundo. Tá bom? E aí você vai dizer... Ah, mas é a polícia que mais morre no mundo também. Eu vou entrar nesse Melisson no próximo vídeo que eu falar a respeito do eleitor do Bolsonaro. Esse vídeo não é pra falar... Não é da série Ciro vs. Bolsonaro, tá? Esse... Esse vídeo aqui é só pra falar a respeito dessa galera Que eu acho que é completamente incoerente. Agora a mulher. Cara, a mulher realmente não tem... Também, mais uma vez. É uma pessoa que quer retirar direitos das mulheres. É uma... É o que eu falei pra menina. Você tá defendendo uma pessoa que quer tirar direitos de você. Tipo, é bizarro isso. Porque o Bolsonaro, ele quer tirar o... A licença maternidade. Ele falou, ele assume que mulher tem que ganhar menos Por que engravida. E tirando o fato dele ser machista. Que ele chegou e falou, até a declaração dele. Ah, tive quatro filhos homens. Na quinta eu fraquejei e tive uma menina. Né? Pra ele, mulher é um ato de fraqueza do homem. Cara, eu... Eu não entendo isso, sabe? E aí, mais uma vez. É um caráter objetivo. Você que é mulher que defende o Bolsonaro. Quando você ficar grávida, ele não quer te dar licença maternidade. Ele quer que você largue o seu filho em casa com sei lá quem. Porque ele falou que vai reduzir o estado. Se ele vai reduzir o estado, como é que ele vai construir creche? Sendo que já temos um déficit de creche. Se eu não me engano, é dois milhões de déficit. E... Sei lá. Ou então ele quer que você não engravide. Aí ele quer que as mulheres não engravidem mais. Pra poder trabalhar. Porque o salário mínimo não sustenta uma família. Né? De duas pessoas. Não dá pra sustentar. Pra quem não sabe, o salário mínimo é novecentos e alguma coisa reais. Novecentos e quarenta. Novecentos e oitenta. Mas vamos supor que seja mil reais. Mil reais. Você tem uma família. Duas pessoas só. Homem, mulher ou sei lá quem. Vamos colocar a família tradicional cristã, tá? Que o Bolsonaro tanto adora. Um marido e uma esposa. Beleza? Mil reais. Rachado no meio, dá quinhentos reais. Quinhentos reais você não sobrevive, cara. Tá? Não dá pra... Mil reais não dá pra sustentar uma casa. Você tem água, tem luz, tem aluguel. Porque o pobre não tem moradia. Nós temos um déficit também de dois milhões de moradia. Não, acho que é quatorze milhões de moradia. Ah, não lembro quanto que é agora. Tá? Depois eu jogo aí na tela e vocês vão ver. Então essa galera paga aluguel. Ou mora em barraco. E aí? Vai ficar morando no barraco pra sempre? Entendeu? Aí, vamos supor, se você quiser ascender socialmente, a mulher tem que trabalhar também. Pra poder pôr os dois juntos, juntar dois mil reais e poder fazer alguma coisa. E aí? E quando essa mulher engravidar? Ou então ela tem que ganhar menos. Ela tem que ganhar oitocentos, né? Ou, sei lá, quinhentos também. E aí, quando você engravidar, você não vai ter direito ao auxílio-maternidade. Você vai ter que largar seu filho jogado. Né? Então, é difícil. Cara, eu não entendo porque vocês defendem o Bolsonaro. Não consigo entender. Sinceramente. Eu acho coisa de louco. Coisa de gente que tem síndrome de Estocolmo. Só pode. Tá? É o Marquinhos que fala. Ai, caramba. É... Esquizofrênico, né, mano? Esquizofrenia. Pode ser esquizofrenia. O brasileiro... Apesar que o brasileiro, ele não é coerente. Tá ligado? Ele não tem coerência. É... Coerência pra quê? Não é o forte do brasileiro, isso. Valeu, galera. Então, eu acho que eu expliquei o porquê que eu acho bizarro ver uma pessoa negra e uma mulher defendendo o Bolsonaro. E pior ainda, uma mulher negra defendendo o Bolsonaro, acho que é o top, é o supra-sumo da incoerência. Porque ela vai ser atingida dos dois lados, cara. Sei lá, é bizarro. Mas é isso aí. Ó, tem um tipo de mulher que defenderia o Bolsonaro. Que é aquela mulher que quer ficar dona de casa, dentro de casa, lavando roupa, a dona Maria, né? Nada contra esse tipo de mulher. Eu conheço uma. Há muito tempo atrás a gente fazia um hangout junto. Porém, se você não quer ser a dona Maria, tá? O seu voto no Bolsonaro é irracional. E se você é negra e quer ser a dona Maria, lembre-se que os policiais que o Bolsonaro tá dando superpoderes, um dia pode matar teu filho, tá? Saindo da escola, atirando por trás. Ou então se ele estiver brincando e sair correndo e um policial ver, ele toma um tiro também. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima aí. Fui.